Ações de combate ao coronavírus fazem parte do trabalho da Assembleia Legislativa. Como destinar ao governo do Estado 30 milhões de reais para ser investidos na saúde e garantir condições para que servidores da saúde e da segurança continuem a realizar suas atividades. Nos esforçamos para trazer soluções que garantam um pouco mais de tranquilidade para as famílias. Pois o momento não deve ser de cortes e sim de união, com todo o cuidado necessário para que os danos à economia do Estado sejam mínimos. A Assembleia Legislativa mantém todos os seus esforços voltados para que a vida dos cidadãos matogrossenses siga seu caminho com confiança. Até agora, mais de 150 medidas foram propostas pelos deputados estaduais e muitas delas já foram aprovadas. Este é o nosso trabalho. Assembleia Legislativa de Mato Grosso